A galera tem me perguntado muito sobre essas bikes de spinning aqui, se vale a pena, né? E galera, eu usei poucas bikes, mas, tipo assim, é gostoso pra você manter o seu cardio em dia, o seu gasto calórico em dia, entendeu? E você tendo uma bikezinha dessa, ainda mais que ela tenha um monitorzinho aqui, ó, de velocidade, você consegue treinar, faça chuva, faça sol e tudo mais. Eu tenho recebido muito anúncio na internet dessas bikes, elas não são caras, velho. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês poderem ver. Mas é muito gostosinho. E o banco, pessoal, esse banco pra mim, ele é mais confortável do que esse aqui, ó. Essa bike, ela é mais antiga, mas eu acho o banco dela muito mais gostoso. Ó que bacana que ele é, ele tem um amortecedor do que esse aqui, ó. Mas também eu tenho 130 quilos, né, pessoal? Então, se você for uma pessoa mais leve aí, eu acredito que de 110 quilos pra baixo esse banco aqui seja de boa. Mas eu gosto muito mais daquele banco do que desse. Então, a minha sugestão é se você comprar uma bikezinha de spinning, é... tenta comprar um banco confortável se o da sua não for tão confortável, entendeu? Mas com certeza vale a pena, cara. É gostoso demais se acelerar aí. E aqui você regula o peso, ó. Tá vendo? Regula o peso e tal. Aquela ali ela tá mais velhinha, mas é gostosa também, porque a estrutura... Na minha opinião, aquela que é mais velhinha tem uma estrutura mais robusta do que essa aqui, que é nova. Né? Mas é gostoso, pô. Ela só não tem um contador de velocidade também. Mas se você tá precisando botar o físico em dia, né, manter aí o seu gasto calórico, a sua queima, uma bikezinha de spinning é legal. Vale a pena ter em casa, tá ligado? Porque você pode treinar fazendo chuva, sol, frio, calor. Você mantém seu gasto calórico, entende? Olha que da hora. Olha o disco girando. Olha. E ela fica girando mal o tempão, velho. O rolamento dela é muito boa. Quem quiser pegar uma bike de spinning, acessa o link na descrição aí, que eu vou deixar pra vocês, ó. Ah, não quero sair pra caminhar, não quero correr. Não quero ficar na esteira. Você bota um tabletzinho e vai curtindo. Pedalando e curtindo. Mexer as pernas, né? Aumentar a frequência cardíaca. Conversa com o seu personal aí, a pessoa que te orienta. E olha como é que ela gira. Não para não, ó. Mas na minha opinião vale a pena, galera. É que eu tenho usado mais o elíptico, que fica ali no fundo, tá vendo? Vou deixar o link de elíptico também na descrição. Vou mostrar pra vocês. O elíptico eu acho gostoso também. Tipo, eu gosto mais de ficar com o corpo inteiro e trabalhando, do que só as pernas, entendeu? Esse aqui é o elíptico, ó. Você mexe os pés e as pernas, tá vendo? Os pés e as pernas não. Os pés e as mãos. Tá? Tem um painelzinho aqui, ó. Bonito pra caramba. Então, eu tenho, ao invés de fazer o spinning ali, eu tenho feito aqui. Mas de vez em quando eu pego até ele pra fazer um pouquinho também. Pra dar uma diferenciada, tá ligado? Então, pessoal, fazer exercício, cara, você tem que achar os equipamentos que você curte, entendeu? Mas é sempre investimento, nunca é gasto. Equipamento de... Ó, que tá rodando até agora. Equipamento de musculação nunca é gasto. É sempre investimento. Depois, se um dia você não quiser, você vende. Sempre tem alguém querendo comprar. Não é bacana? Vou deixar o link aí, tanto do spinning, quanto do elíptico pra vocês na descrição, pra vocês podem acessar e comprar. Mas, cara, eu recomendo, velho. Vale a pena a cada centavo. É bom você ter esses equipamentos assim pra poder treinar. Gostoso. Ainda mais se você tem um espaço, tem uma casa que comporta. É um privilégio, né? É um privilégio ter um equipamento assim gostosinho pra você poder fazer seu treino, manter sua rotina de treino. Se manter focado. Porque todo mundo sabe, né? Quando você começa a fazer um exercício, você parar um tempinho, até você pegar o ritmo de volta, a vontade de voltar, não volta. Então, às vezes é bom você ter o equipamento perto de você. Né? Eu acho, pelo menos. Quanto mais perto de você o equipamento tiver, pra facilitar seu dia a dia, melhor. Ainda mais se o equipamento for de qualidade, né? Que aí te dá vontade de você treinar. Isso que é um problema. Às vezes o pessoal compra coisinha barata, aí o equipamento é ruim, é desconfortável, você não tem o ânimo de puxar o treino. Aí é ruim, galera. Tem que comprar equipamento bom, pô. Como é investimento, e é coisa de exercício de saúde, você tem que gastar um pouco a mais. Né? Não tem jeito. Porque senão você vai se desmotivar. Comprar equipamento de exercício ruim, pessoal, não vale a pena, cara. Sério, não vale a pena. Melhor você não comprar. Pra comprar os fubanguinhos aí, melhor não comprar. Né? Tem que comprar sempre bom. Beleza? Tudo bem? Então, pra comprar os equipamentos ruinzinhos, não vale a pena. Tem que comprar coisa boa. Comprou coisa boa, você fica até com ânimo. Pô, vou treinar spinning. Minha bike é top. Tá girando até agora. Ó. Tem um link na descrição ainda dos bikes e do elíptico. Ah, minha bike é top. Quero treinar. Aí vale a pena. Porque comprou tranqueira, você desanima. Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu.